Olá, boa noite! E aí minha gente, tudo bem? Vamos entrando, vamos entrando, deixa eu arrumar meu cabelo... Meu Deus! E aí, como é que vocês estão? Esse frio aqui de São Paulo, faz frio, faz calor, faz calor, faz frio... Não entendo nada, meu Deus! Como é que foi o dia de vocês? Está tudo bem? Aqui foi corrido pra cacete, gravei podcast, trabalhei um monte, fiz um monte de coisa com relação a voa, com relação a razões, planos e mais um monte de coisa, né? Mas assim que é bom. Boa noite! Boa noite, Giovana! Boa noite, quem está entrando agora! Ó, já vou falando, avisa aqui um monte de gente aqui por essa setinha aqui do teu lado e manda pra pelo menos três pessoas sobre essa live que a gente vai falar com o Joel do Observatório do Terceiro Setor. Vai ser sensacional! Ô, Jaque! Menina, 24 graus aí em Maceió é frio pra cacete! É igual lá em Londônia, Porto Velho. Minha mãe fica andando de meia e edredom a casa toda com frio de 24 graus. Juro por Deus! Bom, eu vou ver aqui... Deixa eu ver... Ah, beleza! Ó, a história vocês podem mandar por um formulário do Razões, depois eu coloco aqui e tô esperando aqui, eu vou convidar a nossa pessoa do Joel pra falar aqui na live. Eu vou colocar aqui o perfil dele. Foi, vamos lá. E aí, gente? E aí, Haroldo, comentou as coisas, tudo certo? Tudo bem, gente? É, beleza, beleza. Dá onde vocês falam, hein? Vamos bater um papo aqui, vai ser muito legal. De falar sobre o setor, sobre projetos sociais, sobre causas, sobre várias coisas. Então, opa! Vocês não estão me ouvindo? Oi? Alô, 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 alô? Fala aí, vocês estão ouvindo, minha gente? Que aí eu vou testando aqui, tá? Ó, já convidei o Joel, tô esperando aqui ele aceitar. Deixa eu ver aqui com a gente. E se... Vamos lá. Ah, que bom, gente. Voltou. Ah, então tá bom. Ah, tá dizendo aqui. Observatório do terceiro setor não tá conseguindo participar. Ah, não. Ixi, Maria, minha gente. Quando dá esse problema, eu não sei o que acontece, na verdade, hein? Acho que quando dá esse problema é alguma coisa na conta. Mas pode ser, eu posso tentar que a gente entre pelo perfil do Joel. Joel, me fala o que você prefere aí, viu? Aham, é, vamos ver. Aqui, vamos ver, gente. Se não der, a gente tenta pelo perfil do Joel, talvez. Porque apareceu assim. O Observatório do terceiro setor não consegue entrar. Deve estar com um... Eu posso tentar convidar pelo... Pelo perfil do Joel. O que você acha, Joel? Vamos lá. Eu vou convidar, então, pelo perfil do Joel. Escala. Joel. Aí. Foi. Beleza. Convidei aqui também, viu? Dê oi aí. Mande pelo máximo de pessoas que vocês puderem. Porque a conversa vai ser muito legal. Alguém conhece aí o Observatório do terceiro setor? Eu conheço muito o site. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Mas tem uma série de outras coisas que eles fazem que vai ser bem legal da gente falar. Ó, mandei aqui o convite para o Joel também. Joel Escala. Fala, Diego. Tudo bem? O Diego é raiz aqui, gente. E olha, o Diego é verificado na época que não era pago ser verificado. O Diego aí é... Entendeu? O meu eu já coloquei pagando mesmo. Porque... Fazer o quê? Convidei o perfil aqui. Espera aí. Joel, você está por aí? Já mandei aqui o convite tanto para o Joel quanto para o Observatório do terceiro setor. E aí, minha gente? Jéssica... Tá, enquanto ele não... Já mandei o convite para os dois. Enquanto ele não... Ele não entra? Eu vou perguntando aqui para vocês... Ah, não fala não. Muito bem. Como é que... Se vocês têm algum projeto social, você tem alguma ONG, se vocês apoiam alguma ONG, me falem aí, gente. Que aí a gente vai conversando aqui enquanto o Joel não entra. Tá dando alguma coisa mesmo. Mas é alguma coisa na conta do Instagram do Joel que não tá dando para ele entrar. Eu também não sei. Eu já convidei. Vê se o convite dele para ele chegou. Vamos ver se chegou. Vamos ver. Será? 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 Fala, Gugu. Eu falei de você hoje, hein? Falei de você hoje. No podcast que eu fui. Ah, olha aí. Ai, que legal, Jaque. Que legal, Jaque. Você sabe que aquela vaquinha da avô fez o maior sucesso, viu? Maior sucesso. Ah, obrigado, viu? Fico feliz aí que vocês estiverem as dicas. Fico feliz demais. O Gu aqui, gente, para quem não conhece, que tá aqui o Gu Teixeira Tatu, tem uma história fantástica de vida que a gente já contou no evento ano passado. E a gente quer de novo o evento, hein? Porque a história do Gu é demais, gente. É demais. Muito bem. Acho que todo mundo, de alguma forma, ajuda, né? Eu acho que é importante esse movimento da gente ajudar e fazer a diferença na vida de alguém. E quando eu falo sobre a diferença é com pequenas coisas mesmo, viu? Com um bom dia e boa tarde sincero, né? Então, são coisas que a gente parece que são bobas, mas fazem muita, muita, muita diferença, gente. Muita diferença. Vocês têm acompanhado aí, ó, aqui a gente entrou também com a Natália. Vocês têm acompanhado aí o que eu tenho comentado e falado sobre a monetização no Facebook, né? E aí? Vocês têm feito, vocês têm aplicado ou vocês aí estão com problemas com a tecnologia, hein? Me fala, me fala. Então, gente, eu... Bom, enquanto aqui o João não consegue entrar, eu vou falar então um pouquinho sobre o que a gente tem feito. Esse trabalho que a gente tem feito lá no próprio Mais Razões, que é o nosso perfil no Facebook, que tem dado muito certo, viu? Muito certo. Fala, Marcos, tudo bom? A gente tem conseguido um bom trabalho de monetização, mas olha, não é simples, viu? A gente vai testando o tempo todo várias coisas, várias técnicas, vários tipos de coisas que a gente pode fazer para conseguir monetizar. Mas dá certo, viu? É muito legal. Deixa eu ver aqui se o Joel vai conseguir entrar. Pelo jeito, hein? Vamos lá. E tem sido muito bacana, gente. Muito bacana. A gente tem conseguido os números bastante interessantes, que têm aí trazido resultados financeiros bem legais, da qual a gente não imaginava há tão pouco tempo atrás. Ai, Marcos, obrigado, hein? Obrigado. Você sabe que isso pode super se tornar uma possibilidade das ONGs aí que a gente está conversando para fazer parceria junto com a Levy of Change para eles monetizarem e ter umas rendas, viu? Então, eu sou, eu virei o, eu virei o catequizador do Facebook. Quem diria, gente? Ah, tá bom. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Eu vou mandar novamente o convite para o Joel. Se não der, a gente vai falando aqui, tá? Sobre o assunto da monetização, que eu acho que é um assunto bem legal. Vou mandar de novo. Ok. O que o Lucas falou aqui? Espera aí, deixa eu ver. Espera. Não, espera aí. O que ele está falando aqui? Vocês estão... Isso, gente. Ainda tem um detalhe maravilhoso. O pagamento é em dólar. Ou seja, naquele valor, cinco vezes o que a gente pode receber em real. Então, Ó, tem gente aqui que assiste o Eliseu Silva, Viva Nildo, Fabiane, Dinossons. Tem muita gente legal que está fazendo conteúdo. E todos eles, inclusive, estão perdendo oportunidade de conseguir monetizar bastante por lá. O Eliseu é uma das pessoas que tem já essa pegada, já entende. E aí, ok. Porque eu acho que faz muito sentido, viu? Tem que ter o Facebook Business, tem que ter várias coisinhas assim que não são tão simples, mas que você pega na manha, vai que vai, viu? Vai que vai e dá tudo certo. A gente tem aprendido muito com tentativa e erro total, porque nada disso é muito... Para a gente é muito recente esse aprendizado sobre o que funciona de Facebook, do... Olha, o Joel está chegando. Vamos lá, Joel. Já está aqui. Vamos ver se eu consigo te mandar o convite de novo, Joel. Cadê? Tá daná. Fala, Joel. O Joel está tentando, minha gente. Vamos ver se ele vai conseguir entrar. Ok. Ô, Jordana, obrigado. Então, gente, isso pode ser uma super saída aí para quem quer criar conteúdo, para quem já faz muita coisa, né? Já tem projetos sociais, já tem ONG. E que nunca tinha visto o Facebook, principalmente, como uma possibilidade de monetização. Então, isso é muito, muito legal, viu? Eu fico muito feliz. Eu tenho que saber mesmo que a gente está conseguindo ter uma outra forma de renda, sabe? E de poder ensinar para você, isso me deixa muito feliz, de verdade. Eu acho que é uma coisa que pouquíssima gente tem se dado conta e faz muito sentido. Então, vamos lá, vamos lá. Fala, Joel. Ô, Flávio, obrigado aí, viu? Tem umas duas, três pessoas já me mandaram. Vou salvar no direct, inclusive, essas coisas que a gente tem falado, que eu tenho falado sobre o Facebook. Eu vou salvar, tá? Porque algumas coisas a gente vai falando, vai escrevendo stories, acabo esquecendo. Eu acho que eu vou salvar, então, para vocês darem uma olhada. Porque tem muitos detalhezinhos, assim, de cadastro. Você tem que fazer um cadastro para receber o pagamento, que é em dólar. Você tem que cadastrar a conta, colocar a conta, a sua conta. Tem todos os detalhezinhos. Mas que, uma vez feito, ó... Só um abraço. A gente tem ali vários vídeos lá no Razões. Já monetizaram absurdamente. E eu fico super feliz de a gente ter isso, tá? Então, mandem aí, gente. Alguma pergunta, alguma questão. Enquanto o Joel não consegue entrar... Eita! Nossa, o que... Você acha que não vai conseguir entrar, não, hein? Vamos ver, vamos ver. Se tiverem alguma pergunta já, façam aí. Se não, eu já vou tentando aqui novamente com o seu Joel. Se a gente vai conseguir entrar. Tá bom? Me contem aí, gente. Me contem aí. Deixa eu ver aqui. Será? Se agora vai, gente? É, então, gente. Sobre o... Mandar histórias e tudo mais. A gente tem um formulário que eu vou colocar depois nos stories, tá? Boa, Marcos. Olha, a gente começou... Como a gente não tinha ideia de que poderia ser alguma coisa que desse certo. A gente começou com, acho que uns três vídeos por semana. Por aí. E aí, uma boa dica para quem quer começar a crescer a base lá, porque para monetizar, para habilitar para a monetização, tem que ser cinco mil seguidores, pelo menos, sessenta mil minutos assistidos nos últimos dois meses e pelo menos cinco vídeos publicados. Então, já está tudo certo. E aí, o Reels é um ótimo recurso para você ganhar visibilidade. Porque o Reels aparece para muita gente que não te segue e, imagina, é uma forma de você ver que se apresentar. Num vídeo de até 90 segundos, a probabilidade da pessoa ver um vídeo de jeito que ela não conhece um vídeo curto é muito maior do que de um vídeo longo. Um vídeo longo é quando a pessoa já está te conhecendo ali e tal. Então, para você ganhar uma base de seguidores, aposta no Reels, que é uma boa. Boa. Uma dúvida que muita gente tem. Faça o nome do projeto ou faça o meu nome? Minha gente, depende do que você quer como estratégia. Por exemplo, no Razões é mais Razões, porque é um canal diferente do Razões. A gente focou só em conteúdos originais. Aí, por exemplo, do Eliseu, o Eliseu TV, ele começou a fazer com o nome dele. Com o nome dele. E deu certo. Só que em vez de ser Eliseu Silva, ele colocou Eliseu TV. Então, foi muito legal que ele construísse isso em base do nome dele, mas porque ele aparece também. Ele tem a imagem dele. Então, é natural que ele coloque o nome dele para a página. Mas, se você tem um projeto e onde há as histórias que você conta, que você ajuda, são as protagonistas, não precisa ser o seu nome. Pode ser o nome do seu projeto. No Facebook, eu sinto que é mais tranquilo ter uma página que não necessariamente é o seu nome. Mas, novamente, depende do teu objetivo. Por exemplo, o Diego Saldanha, ele tem uma página com o nome dele, Diego Saldanha. E tem um perfil pessoal chamado Diego Saldanha. Perceba que são coisas diferentes. E aí, o perfil dele, a página, ele publica os vídeos onde ele aparece. Então, natural que seja com o nome dele. Eu digo, se você aparece nos vídeos, coloque com o seu nome. Eu acho mais fácil. Mas, se você tem um projeto social, eu tenho uma ONG onde a grande maioria das pessoas que aparecem são outras, eu não vejo que tem problema de ter um nome diferente. Por exemplo, o Rafa, que cuida do pai, que teve AVC, ele tem feito muitos conteúdos no Facebook. E ele colocou como... Estava só o nome dele, Rafa Martins. Eu falei, Rafa, você precisa ter uma referência ao seu pai. Então, ele colocou uma foto dele com o pai e colocou um outro nome, que eu não lembro, falando sobre recomeço. Está ótimo. Tudo certo. Ele deu super certo e está começando a monetizar, já começou a viralizar também. Então, é muito legal. Jordana. Claro, claro. Provavelmente, o seu filho é autista, né? Obviamente que tem que ser tudo com muita calma, viu? Ó, eu acho que o Joel conseguiu. Deixa eu ver. Tem que ser com bastante calma, senão realmente você não pode ultrapassar os limites que o seu filho tem. Ok. Acho que agora vai, hein? Agora vai. Olá! Oi, Vicente. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Joel. E aí? Boa noite. Bom dia, hein? É verdade. É um prazer estar aqui com você. A gente acompanha já o trabalho do Razões para Viver e essa sinergia que a gente tem no trabalho do observatório com você tinha que ter esse encontro para a gente conversar um pouco sobre o nosso trabalho. Eu acho, eu acho. A gente chegou a encontrar lá naquele evento, né? Não vou lembrar o nome, dos Antark que teve. Uma parte da equipe. Faz algum tempo já. Você sabe que esse ano o observatório está completando 10 anos e nós, consequência da pandemia, nós fizemos um... Repaginamos o observatório, né? Fizemos um novo planejamento, nos aproximando mais das organizações da sociedade civil, que é muito importante esse trabalho juntos, né? Há 10 anos que a gente vem olhando para o terceiro setor, contando as histórias, falando dos personagens e principalmente divulgando as iniciativas, né? De pessoas como você que fazem o trabalho, fazem o terceiro setor girar, né? Pô, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E, Joel, e como que foi, então, como que era a realidade há 10 anos atrás quando começou o observatório? Era outra coisa, né? Muito, muito diferente. Você acredita que a gente ficou quase dois anos sem estar nas redes sociais, ou os dois primeiros anos do observatório? A gente... Na raça, né? E essa mudança... Claro, nós estamos... Eu sou da geração analógica, né? Então, compreender a era digital requer um tempo, né? E esse tempo a gente realmente perdeu. Mas a gente está reconquistando durante esse período e, claro, começamos a desenvolver um trabalho que teve uma repercussão muito interessante, né? Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil no início. Até porque há 10 anos atrás o terceiro setor tinha um preconceito, né? Da sociedade, né? Exercia organizações que não desenvolveram adequadamente o seu trabalho e isso atingia todo o terceiro setor. E esse nosso trabalho foi um trabalho de formiguinha se relacionando com as instituições como o Ministério Público para contar que a maioria do terceiro setor, ou seja, as pequenas, médias e grandes organizações do terceiro setor fazem um trabalho relevante para a sociedade. Eles são a parte do governo. Exato, né? E é engraçado porque às vezes a gente escuta algumas coisas erradas com empresas privadas e ninguém acha que todas as empresas privadas são ruins, por exemplo. Mas isso acontece com o terceiro setor todo mundo falando não, agora é isso, esse povo aí não tem nada de bom. Então, é um trabalho também incrível, importantíssimo que vocês fazem disseminando, falando sobre o terceiro setor de um jeito positivo, de um jeito legal e isso reflete nas redes sociais, como você falou, vocês entraram depois. É verdade. Você sabe que falando do trabalho que a gente, que o Observatório realiza, em 2018, 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós realizamos um ciclo de palestras que é importante profissionalizar para desenvolver o terceiro setor. A nossa preocupação era estender as pequenas e médias organizações informações mínimas para que elas pudessem tocar o seu projeto. esse processo de profissionalização nessa década do Observatório foi um dos nossos mantras. Realizamos esse evento, esse ciclo de palestras, nós reunimos os principais profissionais do mercado para assessorar essas organizações. Foi realizado com o apoio da FIP, da Fundação Salvador Arena e a gente realizou esse trabalho e reunimos lá no auditório da FIA 120 organizações na época para pegar conhecimento do que de mais importante estava acontecendo, como por exemplo essa colocação que nós fizemos inicialmente, a importância da transparência através das redes sociais, contar um pouco o seu trabalho. E que trabalho era esse? Era um trabalho relevante que a comunidade onde a organização estava não conhecia, exatamente porque ela não divulgava. então houve no processo de profissionalização o desafio da comunicação que foi fundamental e da transparência, contar um pouco para a sociedade o que a organização fazia. Esse evento aconteceu em 2018, 2019. Durante a pandemia nós tivemos 10 mil acessos no portal do observatório buscando informações. E falando em pandemia, também nós temos um projeto importante do observatório que é o Observatório em Movimento, que a gente reuniu especialistas de diversas áreas do conhecimento para conversar com a sociedade a respeito do isolamento, dos perigos que a pessoa corria durante a pandemia, durante esse isolamento. a gente sabe que parte da sociedade não cumpriu o isolamento porque tinha que trabalhar. Mas o que aconteceu durante esse período? Então especialistas estavam lá dialogando com a sociedade a respeito dos cuidados que deviam ter durante a pandemia. Que legal, Joel. E vocês têm um site, vocês têm uma rádio, vocês têm TV. Como é que funciona esses locais? Antes da pandemia nós temos dois programas de rádio e um programa na internet, um programa na TV a cabo. Com a pandemia nós tivemos que nos adequar, nós não pudemos entrar nos estúdios e nós fizemos os programas fora do estúdio. Nós temos três programas de rádio, dois programas na Rádio Brasil atual, 98.9, e na Rádio USP também de São Paulo, na Rede USP de rádio, aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto, no interior, em quase todo o interior de São Paulo, através da Rede USP de rádio. São os três programas que semanalmente nós conversamos com a sociedade, contando um pouco das organizações, da sociedade civil, e também falando das ODS. Nós temos um programa, é importante lembrar você e o pessoal que te acompanha, Brasil ODS, na Rádio Brasil atual. lembrando a importância dos 17 objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU. Nós somos o único programa de rádio, me parece, que no mundo que tem o nome das ODS, para mostrar para a sociedade a importância de cumprir esses 17 objetivos sustentáveis. Dentro dos 17 objetivos sustentáveis, nós temos 169 metas. e estamos há sete anos de 2030 e nós estamos um pouco longe de cumprimento. Claro, existem razões para isso, a pandemia foi uma delas. Tivemos que descontinuar vários projetos sociais, políticas públicas que também foram descontinuadas e comprometeram o cumprimento, mas a importância dele está aí e a gente quer lembrar a sociedade semanalmente através do nosso programa de rádio. Que legal! E vocês são em quantos aí, Joel? Como é que funciona ao dia de dia de vocês? Nós temos uma equipe pequena, envolve oito, nove pessoas que tocam esse trabalho do observatório. A nossa redação que cuida, publica diariamente notícias e informações do terceiro setor e matérias. E elas também, esse grupo de pessoas nos auxilia nos nossos programas de rádio. Por exemplo, nós temos uma sinergia com as organizações da sociedade civil. Ela já existia desde que começou o observatório, mas agora faz parte do nosso planejamento. Por exemplo, Razão de Viver publicou uma matéria do Chimpanzé. Nós também temos no nosso portal, aqui ficou 28 anos, pela primeira, depois de 28 anos, 29 anos, viu o céu. Esse trabalho que a gente já faz, porque nós acabamos, como eu disse, essa sinergia, agora ela já faz parte de um trabalho que a gente realiza com as organizações. Nós queremos parceria com você e com todas as organizações para começarmos a divulgar o trabalho da relevância que existe no terceiro setor. E não só da Razão de Viver, mas também de outras organizações. E que agora era natural, está vendo, nós temos uma matéria em comum, mas que agora já faz parte de um sistema nosso, de ouvir as organizações divulgar o seu trabalho. Por exemplo, nós tivemos há duas, três semanas atrás o movimento bem maior, junto com a FIP, que é uma das apoiadoras, a FIP, que é uma das apoiadoras do Observatório, desde o início, está conosco desde o início, quando entrou uma pesquisa sobre o terceiro setor. E nós ficamos surpreendidos da importância dele. 4,27% do PIB brasileiro é o terceiro setor que gera o produto interno bruto brasileiro. É muito, hein? É muito, mas é muito. E gera quase 2 milhões de empregos o terceiro setor. Essa fase nossa é incrível, porque a relevância do terceiro setor começou a ser reconhecida durante a pandemia. Se observou que as organizações, o governo não conseguia através que descontinuou políticas públicas, o governo passado não conseguia e através do terceiro setor é que as coisas começaram a girar, se atendeu um segmento da população que não recebia nada, carente, quer dizer, que fazia parte daquele contingente que faz parte da desigualdade, da grande desigualdade que esse país gera. Lamentavelmente desde 2018 nós entramos no mapa da fome. Exato. Voltamos no mapa da fome. Inclusive tem alguns projetos... Já temos saído, que nós tínhamos saído em 2018. E continuamos. E essa é a grande dificuldade. Através dos 17 objetivos da Agenda 2030 do trabalho das organizações, nós estamos procurando influenciar o governo para desenvolver políticas públicas que façam a diferença. porque é o terceiro questor que alerta o governo. Olha, é importante esse projeto social que está sendo organizado aqui, é importante que ao lado dele sejam produzidas políticas públicas para que a gente comece a combater a desigualdade do país. Sim. E você que... Vocês estão aí no dia a dia reportando histórias e coisas que estão acontecendo aí no terceiro setor. Qual área você acha, você acredita pelo que vocês publicam que tem sido mais falada ou tem sido mais visada dentro dessas 17 da ONU que você acredita que estão falando mais ou que está sendo efetivamente sendo feito mais de forma... Olha, pouca coisa... Eu tenho uma pesquisa, o relatório Luz que acompanha os 17 ODS deve publicar um relatório em setembro. Nós podemos falar do ano passado. Do ano passado nós praticamente não cumprimos nenhum dos 17 objetivos. Há um grande motivo para isso, como eu já disse, a pandemia e a descontinuidade de políticas públicas levaram a gente a essa situação. Claro que criança... A fome. crianças e adolescentes é que norteiam muito esse noticiário e que norteiam a grande preocupação. Por exemplo, na pandemia, 9 milhões de crianças ficaram da escola pública e ficaram fora da escola porque não estavam conectadas à internet. É um dado muito alarmante porque vai comprometer todo o estudo dessas crianças. Claro que voltaram no presencial agora, mas vai ficar essa marca. O observatório tem um projeto, Vicente, para você entender e para você e para as pessoas que te acompanham, que é para a Reurb, que reúne efetivos eletrônicos que você vai jogar, quer dizer, o seu notebook que você vai jogar fora, não jogue, disponibilize para o observatório que vai para a Reurb para transformar um novo equipamento desse material que ia para o lixo sem custar nada e vai ser disponibilizado para as organizações do terceiro setor que desenvolvem projetos sociais na área educacional. Ou seja, nós vamos conectar esses jovens que estão fora da internet para que eles possam viver um novo momento na área digital. Se integre isso, não só através da educação, mas também um novo momento na sua vida. No mercado de trabalho, é um outro exemplo muito importante para esses jovens estarem conectados com a internet. Então, esse projeto social desenvolvido do observatório junto a Reurb vai levar para esses jovens e para essas crianças uma nova ferramenta para que eles possam ingressar no mundo digital. Sim, exato. Porque, apesar de a gente já ter muita, muita, muita gente, óbvio, com algum tipo de conexão à internet, seja com, no geral, inclusive, a maioria dos brasileiros, a primeira tela que ele tem de contato com a internet hoje em dia é o celular, né? Antes era o computador, aí agora 90 e tantos por cento do celular, mas a gente tem uma parte das pessoas que ainda nem sequer tem internet. Então, levar esse acesso com esses notebooks é sensacional. Esse projeto, eu já ouvi falar, e é muito legal. Então, todo mundo que tem aí um notebook que não sabe muito o que fazer, que já está um pouco mais velhinho, não tome como vender. Não jogue no livro porque ele pode ser aproveitado. Exato, exato. Ele pode ser aproveitado. Entendido. Esse, 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 um ponto de solidariedade que existe no terceiro setor que você explora muito bem, né? Mostrando pessoas. Eu estava vendo na tua página hoje aqueles cachorros, aquele posto, né? De combustível que um carinho do cachorro vale um desconto. É uma história tão interessante porque nós temos isso no observatório. As pessoas que fazem a diferença. Essas que constroem projetos sociais que levam as pessoas, a população de baixa renda, uma nova perspectiva de vida. Esse rompante de solidariedade é muito importante. E seja em qualquer área, seja em qualquer área, e que possa sensibilizar você, porque nós tivemos na pandemia um churro muito grande de solidariedade que foi registrado através de doações. Exato. Mas agora acabou. Elas pararam. Porque aquilo foi um momento excepcional. O que a sociedade brasileira precisa entender é que a desigualdade do país não termina assim, né? Ó, acabou. Nós precisamos continuar fazendo. E o que foi doado durante a pandemia deve ser continuado. Quer dizer, nós precisamos criar uma cultura de doação no país para que se desperte a necessidade de você semanalmente, mensalmente, contribuir com o projeto social. Aí sim, vou estar fazendo a diferença para que você construa um novo momento para o país. E, sobretudo, estenda um olhar a essa população de baixa renda que hoje passa fome, por exemplo, né? Muita, muita. infelizmente, ainda é uma realidade imensa, imensa do nosso país. Eu recebo muitas histórias. A gente acaba recebendo muita coisa, né? Muito pelo trabalho que a gente faz também. E, assim, infelizmente, a grande maioria, inclusive, a gente nem consegue atender porque realmente são muitas. E uma coisa que acontece com frequência é que acontece uma tragédia como foi a pandemia e como foi, por exemplo, em São Sebastião. aí as pessoas se mobilizam temporariamente. Acontece, inclusive, um pico enorme de doação, mais do que precisa. Inclusive, no caso de São Sebastião, foi um excesso de doação. Mas, um mês depois, simplesmente, nada mais acontece. A população que, de repente, ganhou fardos e fardos de cesta básica, mas, por exemplo, não tem como cozinhar porque não tem fogão, não ganhou meu fogão, foi embora. Então, é tudo meio desordenado, né? Então, a gente, inclusive, tem procurado, precisamente, fez isso em São Sebastião para tentar ser um pouco mais efetivo. E uma dessas foi vamos, então, comprar fogões, geladeiras para que essas pessoas consigam utilizar esses alimentos que elas ganharam porque não se pensa também nessa manutenção disso tudo. E aí, as pessoas, os doadores, somem depois disso, né? Então, a gente tenta publicar e falar disso todo dia nas nossas redes justamente para vocês saberem que as histórias não acabam, elas vão continuando e fazer a sua parte te faz também ficar melhor, ficar bem, porque ajudar também aí faz muito bem para o coração, né? Sem dúvida. É isso que nós queremos no Observatório, criar uma cultura da doação no país, né? Não é você doar uma vez, né? Num momento excepcional com uma pandemia, mas fazer esse trabalho constantemente, né? Essa é uma das preocupações, é uma missão e um propósito do Observatório. reunir as organizações da sociedade civil, contar a sua história, mostrar os personagens que fazem a diferença. E para isso, durante esses 10 anos, a gente contou com o apoio da FIP, da Microsoft, da Fusação do Véio, do Bem Maior, são organizações que estão tão preocupadas em divulgar o terceiro setor, mostrar a importância do terceiro setor para a sociedade e, principalmente, sobretudo, influenciar o governo nas suas políticas públicas, porque é ele que faz a interface da sociedade. É o terceiro setor que busca, através dos seus projetos, alertar o governo aonde ele precisa investir e aonde ele deve investir. A cultura de solidariedade é muito fácil. Você tem, eu não tenho um número expressivo de pessoas que te seguem para ajudar num projeto social. Por exemplo, esse do professor lá que foi homenageado no último dia de aula, que eu vi, eu achei uma coisa muito bonita aquilo. O que a gente tira daquilo? Quando você publica isso, no observatório, tem uma matéria da importância da educação para a primeira, para a segunda e para a terceira infância. A alimentação da primeira e da segunda infância. Então, o que nós pegamos é essas iniciativas e transformamos ela numa reportagem que conta uma história para a sociedade e procura engajá-la. A gente fala da cultura da adoecção, mas é muito importante também, Vicente, lembrar que você pode participar do terceiro setor dando o seu tempo. sendo um voluntário numa organização. Nós temos algumas organizações que são muito importantes no terceiro setor que desenvolvem um trabalho de reunir voluntários para que eles possam contribuir, porque esse é o grande patrimônio do terceiro setor. Você tem voluntários que contribuem para a tua organização para que ela possa dar continuidade aos projetos que ela se propõe a desenvolver. É muito interessante você observar. Às vezes a pessoa fala, olha, eu estou em casa, eu estou vendo o Joel e o Vicente. O que eu posso fazer? Não, seja um voluntário. Olha, procure uma organização ao lado da sua casa. Vê o que ela faz. E às vezes não precisa nem nem tanto aí, por exemplo, tem gente que, inclusive, está passando necessidade na sua rua, inclusive. Pessoas que estão em situação de lula, você está podendo. Às vezes a gente fica esperando achar uma instituição, achar alguma coisa, ir fazer uma doação, dinheiro, e às vezes tem alguém que está ali na sua rua e que você poderia já ajudar. então a gente bate muito nessa técnica de que ajudar ou fazer a diferença na vida de alguém depende muito da diferença que você quer fazer no micro, no pequeno, porque às vezes você fica achando que é tudo muito difícil, é tudo muito grandioso, eu preciso de muito tempo para ajudar ou eu preciso de muito dinheiro para ajudar e aí você perde a oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas que estão do seu lado. Também o que eu ia completar referente ao voluntário é o que você gosta, qual é o teu perfil, qual é o teu personagem? Você gosta de lidar com crianças? Então procura organizações que lidam com crianças. Você gosta de idosos? Você sensibiliza um idoso? Então você pode procurar uma organização que trabalha para cuidar dos idosos. O mais importante é que essa solidariedade que a gente já percebeu que existe no país, ela tem que ser capitalizada pelo terceiro setor. é o trabalho que você faz, é o trabalho que o observatório do terceiro setor faz para sensibilizar essas pessoas a se engajarem em projetos sociais, a olharem para o Brasil. Eu digo sempre no observatório, no pós-pandemia nós temos dois tipos de compromisso. Dois tipos de compromisso. O primeiro é a responsabilidade social individual. E a outra é a responsabilidade social coletiva das empresas, das organizações. A individual você pode fazer como você disse, olha, na sua rua. Você pode começar ao lado com o seu vizinho, com o olhar, com o cumprimento, com uma palavra que inspire as pessoas. Hoje nós vivemos um momento muito difícil no país. A gente sabe que essa polarização destruiu inúmeras pontes, relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, que agora a gente precisa retomar isso. Esse é outro compromisso do observatório. A gente tem lá uma área como a sua de inspiração de contar uma boa notícia, de falar o que está sendo feito. E tem muita coisa boa sendo feita no país. Apesar da muita dificuldade que a gente passa com a profunda desigualdade que acontece no Brasil. Mas, para começar a fazer a diferença, é muito pouco. é só você produzir um novo olhar sobre o Primas da reconstrução do país, olhando a partir do seu vizinho, da sua rua e tentando mudar a realidade onde você vive. Exato, exatamente. Porque, a partir do momento que você começa a se movimentar, você vai querer fazer mais, você vai ver o resultado daquilo e aí aquilo te incentiva a querer fazer mais, a querer fazer alguma coisa. Então, é legal porque a gente tem esse efeito cascata que é maravilhoso. Joel, me conte, quais são os planos para o futuro do observatório? Então, eu comecei falando rapidamente, agora eu posso me estender um pouco mais. Nossa preocupação agora é se nós somos o único veículo de comunicação do terceiro setor, é importante dizer isso. Nós agora, de uma maneira sistemática, dentro do nosso novo planejamento, é estreitar a relação com as organizações da sociedade civil. Se você que está ouvindo, Vicente, ou está nos vendo aqui, quer, tem uma notícia, uma pequena notícia, por favor, procure o observatório. Nós vamos dar relevância a isso, nós vamos mostrar o teu trabalho. Então, a principal preocupação nossa é estreitarmos mais, depois de uma década, é estreitarmos mais, ou a pandemia nos ajudou a compreender a realidade do terceiro setor, é estreitar o nosso relacionamento com as organizações. Nós temos uma área lá de novas parcerias, uma área de marketing que está aberta para que, para ouvir as organizações e estabelecer parcerias. A primeira é você estar convidado para a gente ser, nós somos parceiros, já estamos divulgando, sem combinarmos matéria juntos, do Chimpanzé, que eu achei uma graça de matéria, foi a Fernanda Garcia que fez essa matéria, a gente, quando eu vi aquela matéria, eu fiquei, nossa, muito legal. E as pessoas olham, mas o que tem a ver isso com o terceiro setor? Leia a matéria e vocês vejam, tem lá uma organização que cuida de animais. Aliás, um dos grandes apelos que existem dos nossos seguidores no observatório são essa preocupação com os animais. Muitas organizações que a gente divulga, mas também as pessoas ficam sensíveis, e essa matéria foi uma matéria muito sensível para que olhar para o Chimpanzé que depois de 29 anos conseguiu ver o céu. Mas então essa é a nossa preocupação no observatório, estreitar as convelas. não, eu acho que exato, a gente tem que andar juntos, eu vi que a sede de vocês aqui perto mora em Genópolis, é bem do ladinho, então eu vou já... Ah, você está perfeito, você está convidado. Nós estamos na General Jardim 808, é aquele pedacinho da General Jardim que é contramão, que se conhece em Genópolis, aqui na capital, para quem nos acompanha fora daqui, nós estamos falando de um bairro quase central da cidade de São Paulo, Genópolis, e aí fica a série do observatório do terceiro setor e fica também o Vicente, que está próximo da gente. Então continuamos da nossa preocupação de como a gente estreita essa relação às organizações. Nós estamos abertos para as organizações procurais, mas também nós estamos procurando as organizações, como disse para você, com a primeira preocupação, é desenvolver uma cultura de solidariedade, de doação, explicando para as pessoas a importância e para as organizações de que a transparência e a comunicação é fundamental para a continuidade do seu projeto. Como eu disse para você, a gente está todos aqui, fizemos um projeto, um ciclo de palestras em 2008 e 2009, sobre a profissionalização dos agentes do terceiro setor, pretendemos dar continuidade a isso, nós estamos reunindo nossos apoiadores que dialogando com eles a respeito da importância de se conversar com as pequenas e médias organizações do terceiro setor, que, pasme você, são a maioria do terceiro setor. Acredito. As pequenas e médias que lidam com dificuldades, que precisam de informações. Estão lá no campo de batalha, são as que estão lá resolvendo o pepino e um monte de gente procura elas e aí elas ficam lá articulando para conseguir uma doação daqui, uma doação dali. São as que fazem o negócio não ser, são as pequenininhas. Que estão na ponta, que estão nos bairros periféricos da cidade, que estão ouvindo a população a respeito das necessidades e dos projetos que devem ser desenvolvidos. E essas são organizações que são o nosso alvo para nossas parcerias. Parcerias com as pequenas e com as grandes. E todo esse trabalho de planejamento, de replanejamento que nós fizemos no observatório no pós-pandemia, também é importante dizer que a gente depende dos nossos apoiadores, que são a Bem Maior, a Fundação José Eugílio, a FIP, que está desde o início com o observatório, a FAPESP, que é a apoiadora dos nossos programas de rádio, que é o Brasil ODS, que conta um pouco das pesquisas que são realizadas aqui em São Paulo e que podem contribuir com a sociedade. O observatório também é aquele que tem a preocupação de fazer a ponte do que as organizações do terceiro setor realizam com a sociedade. Essa ponte, contar um pouco da importância desse trabalho e de como ele pode ser absorvido, inclusive para o governo, através de novas políticas públicas, que isso é fundamental. Essa é a nossa preocupação principal, é criar essa sinergia entre organizações do terceiro setor que divulguem os seus trabalhos no observatório, através dos nossos programas de rádio, através do nosso portal, para que ele conte a sua história e a sociedade perceba a relevância desses projetos que elas desenvolvem. sem dúvida. Então, fica aí o convite para você que, se já conhece o terceiro setor, ótimo, se ele está conhecendo agora, faz um trabalho fantástico, se você tem um projeto social, se você tem uma popularmente que a gente chama de ONG, vá lá no programa observatório do terceiro setor e mande sua história, mande sobre o seu projeto, com certeza a galera aí vai publicar e falar sobre esse universo que eu acho que é importantíssimo esse trabalho que vocês fazem. aqui, já ficou o convite aceito e selado que eu vou visitar vocês e quero muito agradecer por essa conversa. Deu, deu, deu certo. deu uma coisinha no início, mas o mais importante é que a gente conseguiu conversar, dialogar, esse é importante, esse é o nosso outro mantra do observatório, o diálogo entre as organizações e o que nós fizemos aqui foi um diálogo. Você que nos acompanhou, quer conhecer um pouquinho o observatório? Anote aí, observatório3setor.org.br Vou repetir, observatório3setor.org.br lembrando que o 3 é inumeral. Entre na nossa página, curta a nossa página, veja os nossos programas de rádio e acompanhe o noticiário do nosso portal. A gente quer muito a presença de todos vocês através do Vicente, através de quem segue o Vicente, através dessas matérias muito interessantes que ele divulga, mostrando a solidariedade, mostrando o quanto é importante você olhar para o próximo, sendo solidário, com um olhar generoso. O terceiro setor trabalha muito com a generosidade das pessoas. Então é muito importante isso. Então acompanhe o nosso trabalho. Como eu disse, através do nosso portal, através dos nossos trabalhos. Foi um grande prazer dialogar com você, Vicente. Espero que conversar com você outra vez. Você já está convidado a fazer um programa de rádio com a gente para contar um pouco essa história por razões de viver. E está aí. esse diálogo nosso não se encerra aqui nessa live. Nós perdemos um pouquinho, mas vamos continuar muitas vezes. A gente vai conversar e falar dos projetos do Observatório, contar um pouco das matérias que você divulga aí, que a gente divulga aqui, com a principal preocupação. Mostrar a importância do terceiro setor para a sociedade brasileira. É isso. E vocês fazem muito, muito bem. Então vocês são de parabéns também. e eu fico feliz aqui dessa conversa e dessa troca e que venham mais iniciativas e conversas como essa. Tá bom, Joel? Obrigado, viu? Eu espero que ela continue sempre, porque esse é o nosso primeiro objetivo. Estender esse diálogo, buscar essa sinergia com você que já temos, mas com outras organizações do terceiro setor. Exato. Obrigado, viu, Joel? Boa noite. Um grande abraço. Obrigado a você. E vamos continuar como conversamos. Maravilha. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Valeu, Joel. Valeu, um abraço. Até a próxima. Valeu.